Ah, você falou que não era pra par com ninguém. Você não vai falar, vou te dar a última chance. Não faz... Não faz nada com a minha irmã. Vou te dar a última chance. Vou te dar a última chance. Não vai falar, não vai falar! Tem uma semana que esse carro tá comigo, eu já... É só brincar, é só brincar. É só o começo. Bora, malandragem. Rala, rala, rala todos os aqui, ô, bebê. Vai, 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 vai. Ai, drift! Ai, frango! Já cheguei jogando fora, papo só!